Salve rapaziada, boa boa pra nós, pra quem não me conhece muito, eu sou o Neguinho do Passat e voltamos em mais um vídeo diretamente da saga do Passat de Rua pra Pista Rapaziada, hoje a gente vai dar seguimento no projeto e eu vou apresentar pra vocês o que a gente vai fazer na parte de linha de combustível e tanque no vídeo anterior eu falei pra vocês que a gente vai, nós tiramos o tanque de combustível que era lá, o original e vamos colocar esse daqui ó a gente vai precisar de fazer a linha de combustível e adaptação do filtro e bomba vai ser feito aqui ó o que a gente fez, a gente fez um suportezinho, uma chapinha, tá vendo ó e colocou o suporte da bomba e do filtro aqui ó e aí o que eu tô fazendo, aqui é o suporte, aqui é a bomba e o filtro né e o que eu tô fazendo cara, eu peguei um pedaço de câmera velha tô cortando, aí tô envelopando aqui ó, pra não ter atrito direto, tá ligado, por ferro se liga, a gente vai fazer os trampos aqui, vai acompanhando aí, é nóis rapaziada, aqui é o seguinte ó eu peguei um pedacinho de câmera velha ó, de moto aí eu medi aqui assim ó, tá vendo e cortei ela pra ela ficar inteira isso aí o que eu vou fazer ó, eu vou passar ela aqui assim ó e aí pra segurar a câmera eu vou passar a fita isolante, pra ficar preto, tá ligado, pra ficar bonitinho eu vou passar a fita isolante aqui, vai acompanhando aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aí vem aqui, ó. Aí liga lá no filtro. Aí vai pras bombas. E aí a gente deixou a mangueira passando por aqui, ó. Tá vendo? Ela passa aqui do lado da bateria, ó. E alimenta aqui a bancada de bico, tá vendo? É isso, rapaziada. A gente tá fazendo um teste aqui, um molde, mano. Pra poder colocar esse reservatório. Mas isso daqui já é conteúdo pro próximo vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo. E acompanha os próximos vídeos. Muita coisa ainda tá pra acontecer. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau.